Fala galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Hoje é o grande dia, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui pra vocês É o dia do Giro da Itália Vai estar passando aqui pro Mantua e eu quero mostrar algumas imagens pra vocês aí Claro que vai ser uma coisa bem rápida, é só passagem mesmo Mas eu quero estar mostrando umas imagens aí pra vocês Desse lindo evento que é o Giro da Itália Comemorando hoje Mais um grande dia aqui passando por Mantua E muito feliz, muito feliz por isso Passando pela minha cidade de Natal E vamos que vamos! Continua seguindo aí o vídeo Não deixe de deixar seu like e segue aí Falou! Dois italianos na frente junto com o suíço Aí ó, o de rosa e o de azul Caraca! Caraca! Agora tá vindo a Mubuca Sessenta e sete competidores aí, ó Vai passar agora Tudo junto Tem um Mantovano aí Eu acho que esse é o primeiro Mantovano Olha a loucura E cada carro tem pelo menos uns 100 mil euros Bom pessoal, é só foi um vídeo divertido pra vocês Pra vocês dar uma olhada aí Como é que é esse lindo evento Estão passando os carros ainda E eu espero que vocês tenham gostado E é muito emocionante Muito emocionante O meu irmão que tá aqui atrás da câmera Ele que não é um ciclista É uma coisa muito emocionante De bater o coração no máximo E eu espero que vocês tenham gostado Não deixe de deixar seu like Foi um sonho realizado pra mim ver O Giro da Itália passando aqui em Mantovano Nessa cidade linda Fica com as imagens aí Desse lindo lugar E dessa linda entrada de Mantovano Valeu pessoal!